Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender mil gás Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está Quebrar O meu burro está selado Foi o negro quem selou Atravesso o rio Análoga Só não deixo o leonor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuqui Do outro lado também tem Atravesso o rio Análoga Só não afim de vermelho Que mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Eu tirei as pedras do caminho Mande varrer a estrada Minha mulher me deixou Minha mulher me deixou Tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô Do jeito que eu tô agora Se ela volta Se eu queria Viajou não sei pra onde Talvez foi só passear Se Deus quiser vai voltar Pra mim fazer companhia Me afogue em cerveja fria Pra mim tirar da memória Do jeito que eu tô agora Se ela volta Se eu queria O raqueiro quando é bom Canta pra frente e pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir Não quero mais Do jeito que eu tô agora Se ela vir Não quero mais Aê 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 Aê